eu não esqueci o que ia perguntar você fala é 2002 como é que foi para você essa Copa do Mundo porque imagino que para sua carreira também foi muito importante porque assim o que você conseguiu de uma seleção campeã do mundo eu nunca vi uma cobertura dessa essa eu vi tá tomar um café com você qualquer evento assim tipo assim uma abertura que a gente não vê hoje a gente só vê a galera reclamando do jornalismo hoje principalmente o jogador de futebol a muito chato só que ali a gente vê que ele estava com você estava tipo assim não vem cá tá aqui com a gente café você falou com Ronaldo no quarto tipo é como que foi isso que rolou e casou vocês tudo ali olha é eu eu tinha tido filho os meus filhos estavam com quatro anos eu não tinha voltado a viajar fazer nada fora do Rio durante esse período aí é te estrear do Big Brother e naquele ano foi um sucesso tão grande em 2002 bambam chocou o mundo que a Globo resolve fazer um no meio do ano também teve dois nesse ano esse ano aí o diretor da época que era o Shredder me falou assim Fátima é vou precisar que você viaje para fazer a Copa do todo mundo para Tóquio nesse momento é os meninos estavam com quatro anos e pouquinho né nesse momento eu estava enfrentando um pânico de avião eu estava dois anos e quatro meses sem entrar em um avião porque depois que eu tive filho eu desenvolvi uma fobia de avião então e aí eu falei mas é o medo por conta deles que você é tipo eu não podia morrer né deixar três né do mesmo e ainda três iguais da mesma idade não dá né era complicado eu falei putz não é qualquer pessoa que vai né como é que vai cuidar assim também na terapia e tudo bem mas aí começamos a fazer um processo com a minha terapia mesmo para eu conseguir voltar voar Nossa 24 horas 26 sei lá aí eles me combinamos eu tirei férias eu fui com as crianças até Paris que a Globo vai fazer Rio Paris Paris Seul fui com as crianças até Paris passei a primeira viagem deles para para Disney em Paris minha irmã morava mora na França foi muito bom voltei então tive uma memória porque meu último voo tinha sido muito ruim dois anos e quatro meses antes aí eu teve uma memória boa de uma memória boa e a primeira perna desta viagem seria de novo Rio Paris tipo assim algo que eu consegui fazer tá aí a gente dormiu em Paris a equipe e pegou o voo pra Seul em na Coreia eu fiz os piores voos da minha vida porque ela é pequenininha o voo demora 35 minutos vem um vento da China que são as monções que o avião decola assim e ele pousa assim esse aqui fica maluco não assim haja rivotril né não vou não muito foi puxado eu perguntei uma hora lá falei quantos voos mais nós temos aqui na Coreia ah não agora só vai da Coreia para o Japão já era terceiro jogo das eliminatórias e lá no Japão a gente viajou muito de trem bala que era o shinkansen então aí eu tranquilo consegui então tinha assim todo um processo de eu tá superando um uma coisa muito difícil para mim deixar três crianças medo do avião quatro anos e pouco sem fazer matéria e falei o evento mais importante do mundo né eu já tinha feito a copa de 94 que foda tinha sido campeã em 94 aí 98 eles estavam com sete meses eu não fui e aí dois mil por isso que perdemos aí 2012 eu voltei nós fomos campeões mas mas já você já sabia que você ia ter essa abertura com não a gente foi construindo na verdade e uma coisa que foi muito importante é que o Galvão me chamou para participar de umas mesas redondas eu acho que isso é que me liberou e outra coisa a copa foi em dois países e a gente de início a Globo monta aquele baita estúdio a gente percebeu que era melhor tá na rua mesmo então fazia o jornal na porta do ônibus os cara entrando com travesseiro sabe eu fazia o jornal no aeroporto era uma cigana tava onde ele a gente atrás e eles notavam que por horário pelo horário do jornal do jornal oito e na época entrava oito e quinze oito e quinze no japão eu tinha que acordar cinco então por exemplo eu vi comecei a ver que o filipão saía seis e pouco com o antônio lopes para caminhar tava todo mundo dormindo aí começou ele poxa já tá aí pois é já tô aí aí entendeu eu era a única ali naquele momento e eu e naquela época a gente não conseguiu se hospedar no mesmo hotel da seleção então assim sobe no elevador algo muito improvável hoje hoje totalmente improvável o o a na sobreloja para onde eles saindo elevador que era só para eles um elevador né e um direto para o café a gente estava por ali aí começava a conversar sabe então teve toda uma a gente tava só o filipão sentado e eu tinha uma malícia eu ficava circulando ali porque você podia ser inconveniente e o primeiro momento que você fosse conveniente a galera é e assim começou todo mundo sabia que eu tinha trigêmeos começou umas conversas e as crianças como é que são seus filhos sabe e eu em 98 essas conversas tipo com quem rock júnior não com o cacá com o próprio ronaldo porque ronaldo em 98 quando teve a questão quando a convulsão eu fiz um globo repórter que eu consegui entrevistá-lo na volta eu não fiz a copa mas eu entrevistei ele na volta e aí eu levei três camisas pequenininhas assim de um aninho para ele assinar para os meus filhos ele assinou e tal tivemos mil mil conversas ali naquela época e aí é quando quando eu fui para a copa quando eu fui fazer isso ele falou assim nossa e você foi tão longe para me entrevistar a minha irmã é a minha irmã a minha sobrinha filha da minha irmã estuda no mesmo lugar da da creche dos seus filhos ela vocês eles brincam na pracinha mas ela nunca tinha me falado eu fui achar um primo dele que morava em irajá sei lá lá no subúrbio para conseguir acesso a ele ele falou tava tão perto depois eu nem imaginava e aí começou a conversa como é que estão os meninos em 2002 a gente foi aí foi aumentando foi conquistando rapaziada e aí o galvão me chamou para a primeira mesa redonda aí eu comecei a dar meus espetáculos né falar as coisas que eu achava você manjava mas assim eu ficava eu queria eu queria mais da opinião do senso comum eu não tava uma preocupação de ser assim nossa como ela sabe de futebol não eu queria assim a gente o time gol de 5 a 3 vocês estão reclamando por favor tá bom aí os caras que eu tava assistindo sentia também tipo eu lembro da minha mãe falando mano a fátima divertir tipo a gente se divertir com você eu fazia a pessoa a pessoa que assim que não é o sabe chão de tudo mas que falava alguma coisa aqui que tinha sentido também mas assim eu dava nota pro galvão falava que nota se dá hoje um dia o filipão foi lá eu vim só saber a nota da fátima aí eu não a gente fazia esse programa do galvão às vezes no saguão do hotel aí quem não tava participando tipo belete essa galera sentava numa escada na escada assim ficava vendo então depois a gente ficava conversando um pouquinho foi criando isso até e toda a produção do parceiraço meu jão ramalho que sim desde sempre me ajuda imagina mario jorge começaram a aumentar no ônibus da seleção porque a gente viu ônibus saindo e tinha o sambão a gente tinha que ir um dia nesse ônibus certeza e aí mas a gente tentou desde o segundo jogo mas eu acho que eles estavam com medo do oba-oba de parecer o oba-oba então eles não liberaram pra gente ir no início aí quando ganhou a copa né aí aí você foi aí foi como que essa bagunça aí porque a bagunça a gente sempre vê os jogadores falando mais de alguém de fora mas eu queria saber se de antes mítico se o ronaldo chegou nela falou assim ó fátima tô falando aí que eu tô se pá com a uma lesão vou aparecer com o cabelo fala só disso menina não foi isso mas foi isso ele não falou isso mas eu eu falei assim esse cara é muito inteligente você notou ali que foi para pegar quem tava porque ele tinha saído machucar ele tinha tido uma uma lesão no jogo inglaterra é isso aí jogou turquia e alemanha machucada isso aí ele me aparece com aquele cabelo me mostrou no elevador eu falei o que que é isso ele não falou nada ele só ele falou só abriu meu deus do céu que que é isso mas ele já deu o nome do do corte não não deu o nome não depois que ficou o cascão e aí as crianças fazendo isso é um absurdo eu fiz você fez eu pedi para fazer muito pegou todo mundo fez isso maravilhoso e ninguém falou da da lesão e ele jogou a turquia aí e jogou fez o gol né né jogou depois o da final fez os dois gols meu deus do céu fátima imagina a emoção de tá ali eu fui ver o ronaldo de novo jogando pelo corinthians eu trouxe meus filhos para ver um jogo porque eu queria que eles vissem o ronaldo jogando e aquela arrancada num jogo foi contra o são paulo esse sabe tava eu tava nesse jogo no morumbi ele arranca ele já tava mais pesado ele arranca com cara e ele vai aí eu falei para os meninos falei olha isso porque não é uma carreira limite que um monte de coisa que a gente descobre depois né porque nisso o técnico do corinthians é o mano menezes e a galera tinha porque a história desse jogo é muito legal o são paulo era o melhor time do brasil tinha acabado em 2009 tinha ganho 2007 8 e 9 o brasileiro os meninos são são paulinos em são sério é por isso fomos ver o jogo milha são paulino aí caramba e aí o corinthians era o time que tinha subido da série b 2009 2008 corinthians sobe 2009 joga seria de novo jogando paulistão ali e aí a torcida de são paulo recebeu o ônibus do corinthians com pedrada aí o ronaldo conta que tipo assim que ele tava dormindo aí ele fala assim ah me acordaram sério então beleza e aí nisso ele dá arrancadona que ele sai atrás do do rodrigo dos agregos só pode dar arrancada e é uma nome nesse fala assim ó meio que no ao vivo assim que tava os caras chega que corrida em gordo e aí o lance era que todo mundo falava que o ronaldo jogava com 104 quilos só que aí depois se descobriu que a galera sempre abaixo o staff do corinthians abaixava 10 que ele jogava com 115 não né porque isso jura então ele tava bom demais foi o andré 15 quilos jogando profissionalmente não será nossa eu só sou ronaldo se mesmo se for mentira eu vim para falar que é verdade joguei com 130 é esse arranquei deu aquela arrancada deixei todo mundo para trás fiz gol mas qual que foi o melhor uma maior evento que você cobrou para você ah não essa é certamente eu eu vi a final em campo de 94 foi maravilhoso é assim eu Brasil não era campeão há 24 anos eu vi o Pelé entrar num estádio e eu não sabia o que era mas eu vi um estádio inteiro se virar para o mesmo lugar e aí todo eu comecei a procurar e era o Pelé entrando que é uma coisa emocionante o Pelé entrando o Pelé tipo é que a gente conhece tipo assim a gente viu Pelé só muito mais velho né então o Pelé é um símbolo no estádio de futebol ele impacta assim nossa era uma coisa impressionante eu vi muita coisa legal imagina eu brinco que eu vi o Zico chegando é no Japão eu tava para subir no estádio para ver um jogo aí sabe assim segurança falando gente eu vou ver o príncipe chegando que pararam ninguém podia pegar o elevador todo mundo parou aí para um ônibus eu falei agora vou ver o príncipe chegando aí desce o Zico ele é foda aí eu falei ah não me barraram por causa de você ele veio me beijou a Sandra aí eu virei rainha ali junto com segurança imagina o Zico para eles é um Deus na terra né então assim vi muita coisa legal mas aquela final de 2002 você voltou no avião junto com eles não 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 que que pena não não quis não gente morro de meio de avião vem aquele povo batucando tá 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 não eu quero um voozinho calmo quieta mas você depois foi para Brasília fazer não 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 aí não gente eu tava 47 dias sem vir três filhos não vim direto para o Rio foi direto para o Rio todo mundo tá assistindo aí pelo amor de Deus Alex joga em mim aqui ó isso todo mundo tá assistindo desce na descrição e se inscreve no no canal da Fátima Bernardes viu E aí E aí E aí E aí E aí E aí